Música Cósmica, pedagogia, educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com brama, shiva e rishinu Cósmica, pedagogia, educa esta creche azul De leste a oeste, de norte a sul Com brama, shiva e rishinu Música O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja diretora Totalmente opressora O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja faxineira Livrando toda sujeira Música Essas crianças, querem crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças O seu Krishna não se cansa Essas crianças, querem crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças Crianças, crianças O seu Krishna não se cansa Música Música Sósbica, pedagogia, educa esta creche azul De Leste ao Oeste, de Norte ao Sul Com Brama, Shiva e Vichino O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja diretora Totalmente opressora O mundo na verdade é uma creche Cheia de adultas, crianças E Deus talvez seja faxineira Limpando toda sujeira Essas crianças querem crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças O seu Cristina não se cansa Essas crianças querem crianças Crianças que sabem fazer crianças Crianças, crianças, crianças O seu Cristina não se cansa Na diretora tem Shiva, Vichino Tá na cozineira E toda criança Tem Cristina, Brahma pra Criar brincadeira Criança, Brahma pra Criança, Brahma pra Criança, Brahma pra Inviscidum!